Olá meus amigos, olá pessoal! Vou deixar para vocês aqui o passo a passo da música Cinderela da Ângela Maria. Uma serefinha, muito bacana. Os acordes são muito simples. Lá menor, Mi maior, Ré menor e Lá menor, tá bom? Seguinte, o ritmo. Já ensinei esse ritmo em outros passo a passo. Mas é assim, ó. Puxa uma vez, puxa outra vez, aí vem o baixo, tá? Aí depois só, puxa, baixo, puxa, baixo, ok? Vamos lá. Puxou uma vez, puxou a segunda, polegar. Aí depois, puxou, polegar, puxou, polegar. Puxar as três de baixo. Terceira, segunda e primeira com os seguintes dedos. Indicador, médio e anelar juntos. Puxou, polegar. Tá? Ó, puxou uma vez, puxou outra vez, polegar. Aí depois, puxa, polegar, puxa, polegar. Você vai cantar essa aqui, ó. Vê de onde vier. Vê de onde vier. Vê de onde vier. Aí pega o Lá com sério. Coração apalpitar. Coração apalpitar. O seu príncipe encantado vai chegar. Muito simples demais. Vê de onde vier. Chega de onde chegar. Aquele amor que sonhei. Virar que eu sei. É só esperar. Muito fácil, né? Então, se você quiser aprender isso aqui, ó. Não tem nenhum segredo. Você tá em Lá menor. Você só faz aqui, ó. A quarta corda na terceira casa. Na terceira casa. A quarta corda. Tá? Ó. Quarta, quinta, sexta. A quarta. Na terceira. Na quarta casa. A quinta. Na terceira. E na quarta. E solta. Você faz. Aí bate ela solta. Eu vou explicar direitinho, ó. Terceira casa. Segunda casa. E solta. Aí quinta corda na terceira casa. Segunda casa. E solta. Muito fácil demais, né? Dá um Lá menor. Ok? Muito fácil. Muito fácil demais. Se fosse na... Falando as notas. Mas aí eu acho que fica complicando mais pra vocês falarem. Fá, Mi, Dó. Ó. Fá, Mi, Ré. Dó. Si, Lá. Fá, Mi, Ré. Dó. Si, Lá. Pode ver que diz o nome das notas, né? Fá, Mi, Ré. Dó. Si, Lá. Se fosse fazer com acorde era difícil, né? Porque isso aí eu ia fazer, ó. Fá, Mi, Ré. Né? Ó. Fá, Mi, Ré. Dó. Si, Lá. Viu? Fá, Mi, Ré. Dó. Si, Lá. Tá? Então é fácil demais. Você faz, ó. Tá tocando aqui, ó. As batidinhas que eu te ensinei aí. As puxadas. E, ó. Você faz só assim. Não desmancha nenhum acorde. Você faz assim, ó. Viu? Então eu espero que vocês aprendam com facilidade. Essa música é linda. É uma música muito bonita. Deixa aí seu joinha. Suas digitais. Um abraço a todos. Tchau, gente.